Música Silvão XV, governador Precisamos que todos os estados brasileiros cresçam E se fortaleçam cada vez mais Combinando desenvolvimento econômico e desenvolvimento social Por isso peço, para governar o Mato Grosso Vote Silvão Vote Dilma presidente E Silvão Barbosa, governador Essa é a garantia de muito mais desenvolvimento para o Brasil e para o Mato Grosso Trazer a Copa de 2014 para o Mato Grosso Foi uma das grandes conquistas do governo do estado Para o crescimento da economia, da infraestrutura urbana e do turismo Com reflexos importantes na geração de empregos e na vida do povo matogrossense E o que é mais importante é a mudança que vai acontecer em nosso estado O que vai ficar aqui beneficiando toda a nossa gente Por exemplo, todas as obras realizadas, infraestrutura hoteleira Vamos também ter grandes avanços na área de saúde, de segurança pública, educação E muito mais mão de obra qualificada Cuiabá e Varsia Grande vão ficar de cara nova Mas todo o estado vai ganhar com a Copa de 2014 Porque esta será uma oportunidade única Vamos mostrar ao mundo as belezas do nosso estado A economia do turismo vai ser planejada, organizada e estruturada Quanto mais forte, mais emprego e renda para a nossa gente Vamos avançar 20 anos em 4 Só em Cuiabá e Varsia Grande, bilhões de reais vão se transformar em 22 grandes obras de intervenção urbana Uma delas, as vias expressas de ônibus, as BRTs O sistema de transporte público será modernizado Outra obra importante é a via subterrânea trincheira do aeroporto no zero em Varsia Grande Com 280 metros de extensão A via subterrânea no cruzamento entre a Avenida Miguel Sutil e a Avenida dos Trabalhadores Será outra obra importante E no cruzamento da Avenida Miguel Sutil com a Avenida Gonçalo Antunes de Barros Surgirá a trincheira Jurumirim Silval, governador, trabalhou e tem trabalhado muito para viabilizar a Copa de 2014 em Mato Grosso Na segunda-feira, 6 de setembro, Silval esteve em Brasília para uma série de reuniões Com os ministros da Educação e das Relações Institucionais, Infraero e ANAC Sobre a expansão da Universidade Federal de Varsia Grande A ampliação das escolas técnicas federais em Mato Grosso Obras de infraestrutura urbana em várias cidades do estado Obras da Copa Expansão da Ferro Norte de Rondonópolis a Cuiabá E sobre a reforma do aeroporto Marechal Rondon até 2012 Uma das prioridades colocadas por Silval, governador Mais um passo, nós desde quando Silval assumiu o governo de estado Nós conseguimos ajustar cada vez mais o esforço do governo do presidente Lula Com o governo de estado para enfrentar os desafios Esta é a obra da Arena de Cuiabá No lugar do antigo verdão Rigorosamente no prazo e avaliada como exemplo Por usar técnicas de engenharia que respeitam o meio ambiente E reduzem os custos da obra Até os resíduos da demolição do antigo verdão Estão sendo utilizados Uma economia de mais de um milhão de reais Este estádio moderno terá capacidade para 43 mil pessoas 15 mil vagas de estacionamento E uma estrutura capaz de sediar grandes eventos Não apenas futebol Estamos trabalhando para que esta obra seja concluída já em 2012 Para que Cuiabá possa sediar a Copa das Confederações Nós lutamos muito para trazer a Copa do Mundo É o instrumento que nós temos de fazer a grande transformação Para o estado de Mato Grosso Dito com o Silvão, a Copa vai ser gol de placa E ele já tem tudo planejado feito O Silvão tem apoio da torcida E a tática certa Dito, feito, Silvão 15 Programa de governo Copa 2014 Infraestrutura e emprego Criar o programa Mão na Copa Para a formação de mão de obra especializada Construir em Cuiabá e Várzea Grande Também as vias subterrâneas Trincheira da Febe e do Tijucal E as trincheiras Avenida Agrícola Paz de Barros E Mário Andreasa na Avenida Miguel Sutil Construir os viadutos do Tijucal, Beira Rio e da UFMT Na Avenida Fernando Correia E os viadutos Santa Rosa, Jardim Leblon E do Centro de Eventos Pantanal na Avenida Miguel Sutil Construir nova ponte duplicada sobre o rio Cochipó em Cuiabá Copa de 2014 Empregos, estradas, infraestrutura urbana em Cuiabá Várzea Grande e em todo o Mato Grosso Nossas ações são para melhorar a vida da nossa gente Hoje na política as pessoas não querem mais aquela história Do só tapinha nas costas, né? Elas querem resultado e o simbol é um nome de resultado Mato Grosso é coisa da gente Silvão Barbosa é gente em primeiro lugar Várias pessoas têm sido qualificadas para trabalhar nos parques ambientais É o caso da Márcia Que hoje é condutora no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães E a dona Roseli, esposa de Silvão Barbosa, esteve lá Quanto tempo você atua como condutora aqui em Chapada? Como condutora eu tenho menos de um mês Eu já guiava 22 anos na informalidade Com a qualificação do curso foi muito importante Porque hoje eu entro no parque Eu e mais 30 condutores É uma capacitação boa, né? Boa, da Unemate, fantástica Vocês tiveram certificado da Unemate, né? Mas o nosso turismo de Mato Grosso não foi explorado nem 5% Não, é incrível isso E o que nós queremos é realmente isso Capacitar as pessoas, o nosso povo Mas eu tenho certeza sim Que a Copa vai ser um instrumento maravilhoso Para o nosso estado Porque tudo isso aqui vai ser visto não só pelo Brasil Mas pelo mundo Nós aqui agora estamos chegando Na Cachoeira do Jamacá Olha isso Convido vocês todos a virem balançar Aqui em Chapada dos Guimarães Para nós que fomos qualificados Sejam bem-vindos Que venham bastante turistas É para construir mais histórias como esta E fazer nossa gente seguir avançando junto com o Mato Grosso Que eu peço o seu voto Dia 3, vote 15 Silval Governador vence no primeiro turno em todas as pesquisas Gazeta dados, Silval em primeiro lugar Com 48% dos votos válidos Vencendo no primeiro turno A campanha Silval Governador ganha Mato Grosso Cresce em todo o estado E está cada vez mais forte Todas as regiões apoiam Silval 15 Governador Mato Grosso e você em primeiro lugar